Fala galera, hoje estamos aqui porque é o seguinte, hoje finalmente vamos upar o nosso gigante para o nível 11 Muita gente tava perguntando, mano você não vai upar? Sim, eu vou upar, calma galera, vocês tão muito apressados Antes de começar o vídeo, já não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se você é novo e também acessa a nossa loja virtual aí Primeiro link na descrição rapaziada E hoje como eu falei pra vocês, vamos botar a tela do jogo aí Beleza, tela do jogo pra vocês e é o seguinte, vamos upar finalmente o nosso, finalmente o nosso gigante, mano Vamos pegar aqui você, o que você tem de bom? Bebê dragão, ok Ainda não veio pra mim a... ainda não veio pra mim o fantasma real, mano, que é uma carta que eu ainda não tenho, que eu queria ter Que é uma carta muito forte, mas ela ainda não apareceu pra eu comprar na loja Enfim, vida que segue Estamos aqui com o nosso gigante, mil e duas unidades do nosso gigante Vamos colocar ele finalmente, nossa, nem acredito, velho Finalmente, vamos colocar ele no nível 11, mano 100 mil de ouro indo pro Beleléu Vamos lá, nossa, meu gigante nível 11 Ele vai aumentar 28% de dano, 437 de vida e 18 de dano por segundo Ai, meu neném, vai ficar... vai ficar muito forte, velho Então partiu, 3, 2, 1, vamos lá, o nosso gigante para o nível 11, rapaziada Gigantão no nível máximo, filho Minha primeira carta nessa conta é nível máximo e é logo uma rara, mano Na minha outra conta, vocês lembram, eu tenho duas cartas maximizadas lá Que é a Horda de Servos e os Bárbaros, mano, são duas cartas comum E essa daqui a gente já meteu logo o gigantão no nível máximo, velho Meu Deus do céu Vamos botar umas batalhas aqui pra ver se eu vou sentir diferença em jogar com ele ou não Eu acho que, sinceramente, meu gigante nível 10, ele já tava forte Já tava dando... já tava absurdamente dando conta da parada Ah, eu não acho que eu vou sentir tanta diferença nele agora, mano Eu preciso upar o restante das minhas cartas pra poder sentir um maior resultado Vamos lá Vou começar, vou jogar a gangue aqui, ó Vou jogar nosso gigantão nível... Gigantão nível 11 em campo, beleza, mas provavelmente não vai dar muito bom, não Olha, aguenta com bastante porrada ali, mano É o que eu falei pra vocês Meu gigante nível 11, ele é forte, mas, né Ele também não é, tipo, ô Vou jogar um gigante nível 11 e vai acabar o jogo Não é assim também que funciona o Baranagaui Não é assim que funciona o Baranagaui Mas vambora Vamos botar agora você aqui, ó Bruxa Sombria aqui Eu queria sair com... Nossa, meu deck não tá muito da hora, véi Minha rotação do deck não tá muito da hora, véi Não tô curtindo esse bagulho, não, mano Vou botar você aqui, ó Pra não tomar tanta porrada Ok, mano, o cara tem um dragão infernal também Eu não sabia Que bacana, hein Que bacana, meu querido Que bacana Vou botar você aqui, ele vai jogar o relâmpago normal Eu tô pensando, galera Seriamente em tirar o coletor do meu deck, mano Porque, sei lá, velho Vou ver se eu consigo... Se eu conseguir jogar o cemitério vai dar bom, mano Agora eu tô lascado, hein É, agora a gente vai segurar mesmo Foi o que eu falei pra vocês, mano Gigante nível 1 não vai fazer tanta diferença no meu deck Porque o nível 10 ele já tava forte Eu tenho que upar as outras cartas pra poder É, botar ele no nível No nível páreo com o gigante, mano Mas eu tô achando que o coletor não tá rolando nesse deck, velho Eu tenho vontade de mudar, mas eu não sei pra que carta Uma carta que eu queria muito mudar Era pelo... O coletor pelo... Fantasma real, mas eu não consigo... Eu não consigo comprar essa carta Não aparece pra eu comprar, mano Se o jogo falasse assim Toma esse... Ah, mano, bruxa não, velho Bruxa não, meu querido Nossa, mano Aí eu tomei no bioco A bruxa vai pra que lado, afinal, mano? Pra cá, beleza Já começamos bem, mano Já começamos bem Quando começa bem assim Porque o bagulho vai... Nossa senhora Ok Vou botar um coletor aqui em campo Vamos ver o que ele tem pra segurar o coletor Espero que nada Por favor Deixa minha bruxa sombria Vai segurar ali de boa Ah, beleza O problema é ele vir com a bruxa Atrás, velho Aí me lasca, tá ligado? Vou botar a mosqueteira aqui Ó, eu já sei como é que eu vou segurar Essa bruxa aqui, ó Vou botar você aqui, ó E você aqui, ó É, não deu muito bom O que eu queria fazer não Mas tá bom Não tá bom, mas tá bom Mas vamos... Vamos devagar na vantagem do elixir ali, ó Vou matar a bruxa Beleza, matou a bruxa Só se finaliza os esqueletos ali agora Vai virar o double de elixir E a gente tá com dois coletores em campo, mano Ó, vamos puxar você pra cá Vamos puxar você pra cá Vamos puxar você pra cá, ó Meu Deus, eu não consigo colocar a carta no jogo, mano Essa bruxa do... A bruxa segura demais o cemitério, mano Ele ainda joga fúria ali em cima Ele me lasca mais ainda, mano Ó, bruxa da... Ó, linda bebê da minha vida Ele vai zapar ali e ele leva, mano É foda, né, mano Tudo dá errado quando você bota o bagulho Eu upei a minha carta pra ganhar Não pra perder, desgraça Meu Deus do céu, mano Eu não consigo... Ai, mano Que desgraça, velho Eu preciso... Mano, eu preciso trocar esse coletor, velho Não tá rolando no meu deck esse coletor, velho Eu não sei, mas eu tô sentindo que o coletor e o cemitério não tão rolando, velho Mas... Antigamente tava melhor Hoje em dia não tá mais a mesma coisa, mano Só que a questão é Qual o carto que eu vou botar no meu deck, mano Eu tenho que pensar bem Antes de botar Porque se eu upar Eu só upo poucas cartas no meu deck, mano Então se eu upar... Tô perdendo isso Se eu upar E depois não der bom Aí eu tô lascado, tá ligado? Vamos ver o que ele vai jogar Que isso, meu querido Peraí É, não foi das melhores Mas também poderia ser pior, velho O cara botou aquele... Barbo de elite do outro lado ali Que quase me fodeu Se eu botar o coletor em campo O que ele vai fazer? Ele vai botar... Barbo de elite, mano Tenho certeza absoluta que ele vai fazer isso Esperei ele gastar um pouco de nicho Pra pelo menos ele não colocar, mano Porque se você colocar... É melhor tomar o dano do barril Do que do... Dos barbos de elite, tá ligado? Beleza Ok Vou botar você aqui Vou botar você aqui Vou botar você aqui Vamos apagar aqui, ó A real que eu não devia ter feito isso, mano Mas como ele tá avançando ali, ó Eu vou segurar aqui desse lado agora Ah, joguei errado, mano Nada pra ter jogado lá no... Ah, mano Eu sou muito azarado, Leque Meu Deus do céu, velho E depois dessas lindas três derrotas Vamos finalizar o vídeo como Feliz da vida Como eu vou poder tá triste, né? Perdi três, mano Porra, que legal, cara Tô felizão Obrigado, cara Deixar feliz desse jeito, cara Se o cara de reality Deixa feliz desse jeito Igual eu estou feliz agora Estou radiantemente feliz Deixa o seu like, cara Se ele te deixa triste Deixa o seu like também E se inscreva no canal, cara Que jogo maldito, cara Que jogo maldito Mas é a vida, né, galera? Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Se você é novo Um beijo pra vocês E é nóis Valeu Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o dedão no like E é nóis Woo!